Eu quase já não durmo mais de noite Queria ver você sempre ao meu lado E não queria ver você com outro alguém Você partiu dizendo que voltava Eu esperava e você nunca chegou E hoje eu vivo alegre e satisfeito Vivo sorrindo num jardim cheio de flor E hoje vivo alegre e satisfeito Vivo sorrindo num jardim cheio de flor Tristeza desocube o meu caminho Viver sozinho é minha satisfação Fui louco em arranjar uma mulher Para atrair o meu pobre coração Tristeza desocube o meu caminho Viver sozinho é minha satisfação Foi louco em arranjar uma mulher Para atrair o meu pobre coração Foi louco em arranjar uma mulher Para atrair o meu pobre coração Você partiu dizendo que voltava Eu esperava e você nunca chegou E hoje eu vivo alegre e satisfeito Vivo sorrindo num jardim cheio de flor E hoje vivo alegre e satisfeito Vivo sorrindo num jardim cheio de flor Tristeza desocube o meu amor Tristeza desocube o meu caminho Viver sozinho é minha satisfação Foi louco em arranjar uma mulher Para atrair o meu pobre coração Foi louco em arranjar uma mulher Para atrair o meu pobre coração Foi louco em arranjar uma mulher Para atrair o meu pobre coração Legenda Adriana Zanotto Amigos, nesta mulher ninguém deve confiar Será o idiota, o homem que nela quiser acreditar Eu já tenho exemplo, eu já passei o que você está passando Amei esta mulher, dizia ser fiel com o outro estava namorando Amei esta mulher, dizia ser fiel com o outro estava namorando Foi ela, foi ela que mandou você embora Então amigo, por que é que você chora? Se ela demonstra que não gosta de você? Não fique triste, deixe os prantos e procure esquecer Faça de conta que pra você não existe Esta mulher que só lhe fez sofrer Amigo, eu pensei o quanto você padece Mas não sofra, não chore por quem não merece Amigo, procure esquecer esta mulher Você fica sofrendo Assim se maldizando É isto que ela quer Você fica sofrendo Assim se maldizando É isto que ela quer Foi ela, foi ela que mandou você embora Então amigo, por que é que você chora? Se ela demonstra que não gosta de você Não fique triste, deixe os prantos e procure esquecer Faça de conta que pra você não existe Esta mulher que só lhe fez sofrer Adeus, minha Guanabara, meu Rio de Janeiro Eu vou partir Vou voltar pro meu Pará Tô sentindo saudade e eu tenho que ir Eu vou rever minha amada Sair na voada e meu carro forte Vou chegar lá e matar Saudade de dança, ô meu carimbó Vou chegar lá e matar Saudade de dança, ô meu carimbó Ei meu Belém Ei meu Belém Ei meu Belém do Pará Ei meu Belém Ei meu Belém do Pará Terra de Aldo, Oswaldo, Oliveira e Pafá Terra de Aldo, Oswaldo, Oliveira e Pafá Eu vou lá no ver o peso Tomata cacá, matar meu desejo Eu vou beber água ardente Eu vou beber água ardente Comer tiragosto de caranguejo Domingo vou no mandeirão Com a minha bandeira Verrime e Papão Um colorido bonito Fazendo a festa linda do Pafão Um colorido bonito Fazendo a festa linda do Pafão Ei meu Belém Ei meu Belém do Pará Ei meu Belém Ei meu Belém do Pará Terra de Aldo, Oswaldo, Oliveira e Pafá Terra de Aldo, Oswaldo, Oliveira e Pafá Adeus minha Guanabara, meu Rio de Janeiro Eu vou partir Vou voltar pro meu Pará Tô sentindo saudade Eu tenho que ir Eu vou rever minha amada Sair na voada E meu carro forte Vou chegar lá e matar Saudade de dançar o meu carimbó Ei meu Belém Ei meu Belém do Pará Ei meu Belém Ei meu Belém do Pará Terra de Aldo, Oswaldo, Oliveira e Pafá Terra de Aldo, Oswaldo, Oliveira e Pafá Eu vou lá no ver o peso Tomata, cacá, matar meu desejo Eu vou beber água ardente Comer tira gosto de caranguejo Domingo vou no mangueirão Com a minha bandeira Vem me papão Um colorido bonito Fazendo a festa linda do Pafão Um colorido bonito Fazendo a festa linda do Pafão Ei meu Belém Ei meu Belém do Pará Ei meu Belém do Pará Terra de Aldo, Oswaldo, Oliveira e Pafá Terra de Aldo, Oswaldo, Oliveira e Pafá Terra de Aldo, Oswaldo, Oliveira e Pafá O nosso amor terminou faz tanto tempo Eu não posso esquecer dos beijos dela A menina que eu amei na minha vida Fico tão triste quando tô distante dela Os teus carinhos me faz tanto recordar Todo passado de nós dois lá no jardim Veio o destino conduzindo mal conduta Fez a Dalgisa se esquecer de mim Passei seis anos dando uma volta no mundo Mas deste amor juro que eu nunca esqueci Por causa das carícias que me fez Eu retornei à terra que eu nasci Vim pra dizer que ainda te amo Só que eu não posso te fazer feliz Pois meus olhos alto a hora estão chorando Me dar adeus é coisa que eu nunca quis Vim pra dizer que ainda te amo Só que eu não posso te fazer feliz Pois meus olhos alto a hora estão chorando Me dar adeus é coisa que eu nunca quis Nosso amor terminou faz tanto tempo Eu não posso esquecer dos beijos dela A menina que eu amei na minha vida Fico tão triste quando tô distante dela Os teus carinhos me faz tanto recordar Todo passado de nós dois lá no jardim Veio o destino conduzindo mal conduta Fez a Dalgisa se esquecer de mim Passei seis anos dando uma volta no mundo Por causa das carícias que me fez Por causa das carícias que me fez Por causa das carícias que me fez Eu retornei à terra que eu nasci Vim pra dizer que ainda te amo Só que eu não posso te fazer feliz Pois meus olhos alto a hora estão chorando Me dar adeus é coisa que eu nunca quis Vim pra dizer que ainda te amo Só que eu não posso te fazer feliz Pois meus olhos alto a hora estão chorando Me dar adeus é coisa que eu nunca quis Pois meus olhos alto a hora estão chorando E dar adeus é coisa que eu nunca quis Música Filhão de brasileiros pelas ruas Caminhando muito triste a pensar E lembrar que na primeira fase O Brasil teve primeiro lugar O primeiro jogo foi assim O primeiro jogo foi assim Preste atenção, eu vou contar Jogou com a União Soviética O Brasil foi o primeiro a derrotar Jogou com a União Soviética O Brasil foi o primeiro a derrotar O Brasil foi o primeiro a derrotar Venceu a Escócia Derrotou Nova Zelândia Ganhou os argentinos Lá em Barcelona Perdeu para a Itália Acabou nossa esperança Venceu a Escócia Derrotou Nova Zelândia Ganhou os argentinos Lá em Barcelona Perdeu para a Itália Acabou nossa esperança Todos brasileiros revoltados Com o técnico da nossa seleção Dando nome ao goleiro Valdipérez E rebaixando o goleiro Leão Dando nome ao goleiro Valdipérez E rebaixando o goleiro Leão Mas que injustiça Aconteceu agora O Brasil perdendo O caminho da vitória Mas que injustiça Aconteceu agora O Brasil perdendo O caminho da vitória O Brasil perdendo É o lugar É o lugar De hoje em diante Posso até correr de paixão Só em saber Que você me deixou na solidão De hoje em diante Posso até correr de paixão Só em saber Que você me deixou na solidão E teus pais não queriam Pra mim você conversar E proibiram até De nas ruas nós dois se encontrar E teus pais não queriam Pra mim você conversar E proibiram até De nas ruas nós dois se encontrar Lhe transferiram Para um deserto além Aonde você Não podia conversar com ninguém Lhe transferiram Para um deserto além Aonde você Não podia conversar com ninguém Eu fiquei mais triste Foi quando você veio Se despediu de mim E na sua boca eu beijei Eu fiquei mais triste Foi quando você veio Foi quando você veio Se despediu de mim E na sua boca eu beijei E na sua boca eu beijei Não vai embora Não me faz chorar Não vai embora Não me faz chorar O tempo se passou Nós não podemos conversar O tempo se passou Nós não podemos conversar E na sua boca eu beijicar E na sua boca eu beijicar Eu botei placa de venda nesta casa Esperei tanto, nunca vi um comprador Agora resolvi tirar a placa Eu encontrei alguém que me deu valor Eu botei placa de venda nesta casa Esperei tanto, nunca vi um comprador Agora resolvi tirar a placa Eu encontrei alguém que me deu valor Não vendo mais esta casa Juro por Deus, não vendo não Posso até achar bom preço Pra não vender tenho razão Eu disse a todos que vendia E dava por preço qualquer Eu não ia morar sozinho Sem o amor de uma mulher Esperei bastante tempo Nunca vi um comprador Eu não vendo mais a casa Porque eu já tenho um novo amor Eu disse a todos que vendia E dava por preço qualquer Eu não ia morar sozinho Eu não ia morar sozinho Porque eu já tenho um novo amor Porque eu já tenho um novo amor Por eu ser tão pobrezinho Não quis os meus carinhos E se afastou de mim Tenho sempre uma lembrança Não perdi a esperança Não perdi a esperança Tenho sempre uma lembrança Não perdi a esperança De você voltar pra mim Sei que o tempo se passa Você fica achando graça Quando escuta Quando escuta eu cantar Eu vou te dar um conselho Olha eu não sou espelho Pra você vir se mirar Eu vou te dar um conselho Olha eu não sou espelho Pra você vir se mirar Pois tu é muito enjoada Até se empautou com o diabo Pra querer me perseguir Não se envolva em minha vida Não quero nada contigo Por favor, te sai de mim Não se envolva em minha vida Não quero nada contigo Por favor, te sai de mim Deixe de ser convencida Por esta razão eu digo Pega o terço e vá rezar Depois vai pedir pra Deus Perdoar o que tu fez Pra depois não lhe penar Depois vai pedir pra Deus Perdoar o que tu fez Pra depois não lhe penar Depois vai pedir pra Deus Perdoar o que tu fez Pra depois não lhe penar Depois vai pedir pra Deus Perdoar o que tu fez Pra depois não lhe penar Hoje eu lembro daquele dia Que você partiu Me deixando sozinho Meu amor, tu deve estar sabendo Que eu estou sofrendo Sem os teus carinhos Alta noite quando eu me levanto Enxugo meus prantos Na madrugada fria Só em pensar que durante três anos Você morou comigo E me fez covardia Eu saí para o trabalho A tardinha Você se arrumou E foi pra estação Ao chegar lá Naquele momento Comprou sua passagem Pegou condução Eu cheguei do trabalho Cedinho Entrei no meu quarto Não te encontrei Perguntei aos meus próprios Irmão Aonde foi a NASA Disseram não sei Eu cheguei do trabalho Cedinho Entrei no meu quarto Não te encontrei Perguntei aos meus próprios Irmão Aonde foi a NASA Disseram não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Me disseram não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Me disseram não sei O que será de minha vida agora Se eu não tenho amor Eu não tenho carinho Vou sofrer por este mundo sem rumo Igual um passarinho Quando perde o seu ninho O que será de minha vida agora Se eu não tenho amor Eu não tenho carinho Vou sofrer por este mundo sem rumo Igual um passarinho Quando perde o seu ninho Eu não sei Eu não sei Eu não sei Me disseram não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Me disseram não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Já me contaram que você quer ir embora E ninguém sabe quando você vai voltar Já me contaram que você quer ir embora E ninguém sabe quando você vai voltar Quando voltar a minha casa te espera Pode ir entrando e não pergunte quem tá nela Quando voltar a minha casa te espera Pode ir entrando e não pergunte quem tá nela Não tem ninguém para ocupar o seu lugar Eu vou sofrer até quando você voltar Não tem ninguém para ocupar o seu lugar Eu vou sofrer até quando você voltar A sua volta por favor mande dizer Os nossos filhos me perguntam pra saber A sua volta por favor mande dizer Não tem ninguém para ocupar o seu lugar Eu vou sofrer até quando você voltar Não tem ninguém para ocupar o seu lugar Não tem ninguém para ocupar o seu lugar Eu vou sofrer até quando você voltar Não tem ninguém para ocupar o seu lugar Os nossos filhos me perguntam pra saber A sua volta por favor mande dizer Os nossos filhos me perguntam pra saber A sua volta por favor mande dizer A sua volta por favor mande dizer